Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti E conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti E conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém.